Olá, hoje eu quero recordar aqui com vocês uma linda passagem bíblica, que é a ressurreição de Lázaro, irmão de Marta e de Maria. Essa família era muito amada pelo Senhor Jesus. Maria é aquela mulher pecadora que sabendo que o Senhor Jesus estava na casa de Simão e ela reconhecendo nela os seus pecados e sabendo que ele era o Salvador, o Filho de Deus enviado, crendo muito nisso, ela pegou um vaso de alabastro, que é um vaso feito de gesso, vamos falar assim numa linguagem atual, e esses vasos eram próprios para se transportar aí óleos, aromas, essências, coisas caras da época. E ela entrou na casa desse Simão e logo assim que entrou, atirou-se aos pés do Senhor e começou a chorar. E as lágrimas molhavam os pés do Senhor Jesus e com os seus cabelos ela enxugava os pés do Mestre. E ao mesmo tempo, ela ungia os pés do Senhor com aquele óleo. E isso causou uma certa indignação nos apóstolos. Essa mulher está desprendendo uma grande fortuna, está jogando nos pés do Senhor, esse óleo é caro. Simão fez-se lá um estudo de que poderia valer pelo menos 300 dias de um trabalhador comum o valor daquele óleo, o valor do que estava naquele vaso, uma pequena fortuna. E Simão também se indignou o dono da casa. Se esse aí fosse quem estão falando, ele saberia quem está falando com ele, quem está ungindo os pés dele. E o Senhor Jesus disse para Simão, Simão, quando eu entrei na sua casa, você não me deu água para que eu colocasse os meus pés. e essa mulher molha os meus pés com lágrimas e os enxuga com os seus cabelos. Simão, quando eu entrei em sua casa, você não me deu o ósculo santo e essa mulher não cessa de beijar os meus pés. Simão, quando eu entrei na sua casa, você não ungiu a minha cabeça com óleo e essa mulher não para de ungir os meus pés e de beijá-los. Simão, você está fazendo um julgamento, mas eu quero te perguntar alguma coisa. Se um credor tem dois devedores e um lhe deve 500 moedas, o outro lhe deve 50 moedas e esse credor vê que essas duas pessoas não têm condição de pagá-lo e os perdoa, qual será mais grato, Simão? O que foi perdoado em maior valor ou aquele em menor valor? Simão, na hora, inteligente como era, disse, Senhor, aquele que devia mais, esse será muito mais agradecido, julgaste muito bem, Simão. Então, mulher, eu te perdoo aqui todos os seus pecados. Ela era uma mulher com pecados extremos, não tinha uma boa fama, era uma grande devedora. E alguém, quando viu o Senhor perdoando os pecados daquela mulher, outra vez se indignaram, não entendendo ainda a obra de Deus, quem é esse que até os pecados perdoa? Nós sabemos, é o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Lázaro diz também, alguma opinião acerca de algum estudo, era uma pessoa que hospedava os peregrinos que iam até Jerusalém, quando tinha lá festas judaicas, né? Festas anuais, e dizem que por aí ele pode ter tido um primeiro contato com a família do Senhor Jesus. Foi daí que Maria depois reconheceu o Mestre como seu Salvador, já tinha um certo conhecimento, e foi lá praticar essa linda ação que nunca mais será esquecida. Bom, de Marta não se fala a origem, então, se ainda não sei, não tenho nada para passar para vocês, a gente não pode tentar dar um chute aqui, mas o fato é que era uma família muito amada pelo Senhor, e Lázaro adoeceu, segundo diz a palavra, uma doença grave. Maria e Marta mandaram um recado para o Senhor Jesus, aquele a quem o Senhor ama. Ele está enfermo, venha, faça alguma coisa por nós. Quando o recado chegou ao Senhor Jesus, ele ainda ficou ali, aonde estava, diz a palavra, por mais dois dias. Passados esses dois dias, ele chamou os seus apóstolos e disse, vamos voltar para a Judéia. Os apóstolos ficaram apreensivos, Senhor, dias atrás tentaram apedrejar-te, o Senhor terá coragem de voltar ali, preciso voltar o nosso amigo Lázaro, dorme, preciso ir lá para despertá-lo. Mas Senhor, se ele está dormindo, está salvo, por que se preocupar tanto? Aí ele viu que tinha que dizer a verdade, Lázaro está morto. Se vocês estão duvidando, eu queria que vocês estivessem lá agora para saberem que eu estou falando a verdade. Lázaro está morto. Aí Tomé disse, então vamos, vamos lá morrer com ele. Sempre um pouco duvidoso, nosso irmão Tomé. Fizeram-se a caminho, quando chegou ali pertinho da aldeia, era Betânia o lugar, Marta ficou sabendo que o Senhor Jesus estava chegando e ela correu em sua direção e disse, mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela tinha essa fé que o Senhor Jesus poderia fazer alguma coisa por ele. e o Senhor Jesus falou, Marta, Lázaro irá ressuscitar. Eu sei, Senhor. Mas antes ela ainda tinha dito, né? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas eu sei que tudo quanto o Senhor pedir a Deus, Ele fará por intermédio do Senhor. Aí depois o Senhor Jesus disse para ela que Ele iria ressuscitar. Foi onde ela disse, eu sei, Senhor, Ele ressuscitará na ressurreição dos mortos. Oh, Marta, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Mesmo que alguém tenha morrido, se crer em mim, ressuscitará. E quem vive, se crer em mim, jamais morrerá. Oh, Senhor, eu creio nisso, eu sei que o Senhor é o Filho de Deus, o enviado até nós. E o Senhor Jesus, aí quando Marta teve essa conversa, ela mandou chamar Maria. A casa estava cheia, os judeus foram ali para consolar, era uma família amada. Quando os judeus viram que Maria saiu, eles ainda julgaram, lá vai ela chorar mais um pouco, lá no sepulcro do seu irmão. Mas na verdade, ela ia ao encontro do Senhor Jesus, que ainda não tinha entrado na aldeia, estava lá ainda onde Marta o havia encontrado. Quando Maria viu o Senhor, ela se atirou novamente aos pés do nosso Mestre, desta vez para chorar e para dizer as mesmas palavras que Marta já tinha dito. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E ela começou a chorar bastante. E quando o Senhor Jesus viu ela chorando, viu os judeus chorando, dentro dele houve um movimento, uma tristeza, uma perturbação. E ele perguntou, onde o colocaram? E mostraram, quando o Senhor viu aquela caverna, aquela pedra, aquele sepulcro, houve um movimento de novo dentro dele muito forte. E ele chorou, e ele chorou muito. Eu tenho certeza que foi muito. Ele amava muito a Lázaro e se comoveu com o sofrimento de Marta, com o sofrimento de Maria. E quando ele olhou para aquela situação, ele falou, retirem a pedra. Aí, não, Senhor, não pode ser retirada essa pedra. Ele já é de quatro dias, cheira mal. O Senhor Jesus falou, tirem a pedra. E quando tiraram, ele olhou para o céu e falou, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor me ouve, porque o Senhor tem me ouvido. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou falando essas coisas para que esse povo possa crer em mim, possa crer que eu sou o teu filho, o enviado. E logo ele disse, Lázaro, sai para fora. E para espanto de todos, Lázaro saiu vivo, ressuscitado, com o lençol, com as faixas. É tradição, os judeus não são sepultados até o dia de hoje. Em urnas, são embrulhados em lençóis e assim sepultados. Essa é a tradição, foi assim que Lázaro foi sepultado. Tirem as faixas, tirem esse lençol. O Senhor trouxe a vida o seu amigo Lázaro. E todo mundo que viu aquela obra, creu no Senhor, ficaram espantados. Então está aqui, essa passagem tão linda, essa passagem tão maravilhosa, que mostra o poder do nosso Deus por intermédio do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tem um detalhe aqui. O Senhor Jesus foi o que ressuscitou a Lázaro. Maria e Marta tiveram fé para alcançar aquela obra. Mas quem retirou a pedra foi o homem. Eu queria dizer para você, que Deus vai fazer uma obra espantosa. Mas há uma pedra que precisa ser retirada. E pela fé não é o Senhor que vai tirá-la, é você. Você vai fazer uso da fé. A pedra será retirada. E o Senhor deixará um grande sinal na sua vida. Viu que obra linda? Até hoje ela é narrada. Lida nas igrejas. Um grande milagre. Um grande sinal executado pelo Senhor Jesus. Mais um aqui na terra. E Ele um dia disse para os seus discípulos, para os seus apóstolos, quando viam aquelas maravilhas. Vocês estão espantados? Vocês estão assustados? Eu digo para você, que nesses dias tão difíceis, o poder do Senhor se manifestará. E será manifesto também na sua vida. Pode ser que Ele não venha segundo a sua necessidade imediata, segundo o teu entendimento. Vejam, quando a notícia de Lázaro, doente, enfermo, para morrer, chegou até o Senhor Jesus, Ele ainda ficou mais dois dias aonde Ele estava. E até que Ele chegou, passaram-se mais quatro dias. Lázaro já estava sepultado há quatro dias. O Senhor não chegou quando Maria quis. O Senhor não chegou quando Marta quis. O Senhor chegou no seu tempo. Talvez Ele não chegará quando você quer. Ou quando você achar que é a hora. Ele chegará na hora certa. E você glorificará o Senhor. Vou dizer para você, para encerrar essa mensagem, o que o Senhor disse quando Marta veio. Quando chegou a notícia que Marta transmitiu e Maria transmitiram. Chegou a notícia para o Senhor o que Ele falou? Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E para que o Filho do homem seja glorificado nela, ou por ela. É isso que eu quero te dizer. Isso que você está passando não é para a morte, se for uma enfermidade. Se há uma causa, uma situação difícil, não é para a tua vergonha. É para a glória de Deus. É para que o Filho do homem seja glorificado em tudo o que você está passando. Tenha fé. Deus está chegando. Aos teus olhos, um pouco atrasado. Mas obedecendo o seu calendário infalível e perfeito, Ele vem no tempo certo. Deus seja louvado. Deus te abençoe grandemente. 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 Legenda Adriana Zanotto